Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a função HOLD do VTS 5.1. A função HOLD permite registrar a tensão mínima medida pelo voltímetro. Então eu vou acionar ele aqui pra gente ver. Vocês notem que logo que acionar ele vai ficar na casa de 14.4, que é a tensão que está, as nossas baterias. Então pra acessar a função HOLD é só clicar aqui, ó. Clicou, função HOLD. Vamos simular uma queda de tensão, ó. Vou baixar a tensão aqui até 12.4. E ao mesmo tempo eu já vou elevar novamente pra 14.4. Notem que ele ficou paradinho, ó. Mesmo eu elevando a tensão aqui pra 14.4, ele ficou com a tensão mínima medida. Então isso serve pra você verificar se as suas baterias ou a energia do seu sistema de som está caindo muito quando você está tocando. E agora eu vou passar aqui pro modo tempo real, ó. Notem que ele já vai estar em 14.4. Então ele mostrou lá pra nós a tensão mínima. Ao mesmo tempo que subiu a tensão aqui no modo tempo real, né. Ele está registrando a tensão que já está ajustada. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquela curtida. Quer saber mais sobre esse produto? É só deixar nos comentários. Forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.